Poxa, rapaz, eu sou um cara que não gosta de estar falando de política porque, primeiro, no Brasil falar de política, você cria até inimizade, né? Mas, poxa, cara, eu vou ter que dizer essa aqui. Eu fico vendo a opção de gente assim, cara, do Brasil, não generalizando, mas muita gente. Olha só que, aí fala, né? Olha só que vergonha que os americanos fizeram, né? Como coisa que, né, o que aconteceu lá na Afeganistão, como se fosse culpa de todos os americanos. Não, isso foi uma decisão do presidente Biden de retirar as tropas. Na mente dele, estava achando que estava tudo beleza, já tinha acabado aquele negócio daqueles doidos lá, aqueles terroristas lá. Na mente dele, né? Mas a função das forças militares ir para o Afeganistão é porque tem pessoas norte-americanas e pessoas que trabalham para o governo norte-americano. Mas o pessoal se esquece, né, que para enviar a tropa lá gasta bilhões e bilhões de dólares, gasta muito dinheiro, muito dinheiro. E esse dinheiro sai do meu bolso, né, porque eu vivo aqui, minha família é americana, eu pago impostos, né? Nós somos americanos e todos os americanos têm que pagar os impostos aqui, todo ano. Todo ano tem que pagar os impostos. Aí vem a galera, mas é uma covardia, os americanos não é covardia de nada, não é covardia de nada. Cada um tem que tomar conta do seu país. É claro que ele fazendo isso é um ato, né, que de bondade protege outras pessoas, mas cada um tem que dar conta de si. Por exemplo, eu acho mais covardia, eu acho mais covardia assim, o brasileiro tem que pagar 60% de impostos em produtos exportados que o Brasil não fabricou, a alfândega cobra. Por exemplo, eu enviar qualquer coisa daqui dos Estados Unidos para o Brasil, eu tenho que pagar uma taxinha daqui, uma taxinha do Brasil já de envio e mais 60%, né, que a alfândega, o Brasil, o Brasil pede sem fabricar, sem fazer nada. Eu acho mais covardia isso. Eu acho mais covardia, a gasolina está no preço que está. Eu acho mais covardia um deputado nos cofres públicos por ano, tipo assim, todo brasileiro tem que pagar por, já estou falando, um deputado. A gente tem 500 e pouco lá, né, pagar tipo 1 milhão, gerar 1 milhão de reais aí, um deputado só, né. E fora as regalias que os caras têm, os caras só vão lá 3, 4 dias lá para assinar, ficar batendo papinho, e o brasileiro ganhando um salário ridículo e pagando taxas e mais taxas, né. É IPTU, é taxa também de IPVA, isso aí que eu acho mais ridículo, né. No Brasil morre muito mais gente por causa de bandidagem do que no próprio Afeganistão. Eu sei que é triste ver aquela situação, eu não estou a favor do que ele fez não. Então, eu preferia que a tropa ficasse lá, de coração. Mas quando o pessoal fala isso, ah, covardia, poxa cara, o que que o nosso presidente, vamos lá, do Brasil, o que que o presidente do Brasil fez pelo Afeganistão e o antecessor anterior, o que que eles fizeram? Então, vamos botar a mão na consciência antes de esculachar, cara. Os Estados Unidos vão usar a lógica, custa bilhões para poder manter as tropas lá. E tem soldados que morrem lá, deixam as famílias aqui para fazer esse serviço. Você faria isso pelo Afeganistão? Só fica uma pergunta na consciência.